Meu povo, bonito, meu povo, Fortex aqui do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, me diga aí como é que tá o local que você mora, porque aqui tá um calor de 500 graus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês agora um vídeo, gente, chocante, chocante mesmo, vou colar ele aqui no meu, tá, e vocês vão ficar surpreendidos exatamente com esse vídeo aqui, tá, que ninguém colocou ainda em plataforma nenhuma. Mas, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica, Fortex, e já peço pra você se inscrever aqui nesse canal e deixar aquele super like. Vamos lacrando, vamos lacrando, vocês estão assistindo aí a Fazenda, hein? Que rolão que tá ali, né? Eu que não gosto muito de assistir, tá bom, meu povo? Porque é muita briga, muita confusão, e isso prejudica muito, muito o meu mental, o meu psicológico. Mas a gente não deixa de dar aquela olhadinha nas outras plataformas do Kauai, né, do Kauai, e também do Instagram. Que Deus me livre e guarde, né? É pra acabar todos os pequenos de Goiás. Como a emissora é de um pastor, acho que ele deveria procurar um conteúdo melhor, né? Depois fala de nós, macubeiros. E eu que um dia, durante 22 anos, fui na igreja evangélica, mas eu nunca fui de assistir esse tipo de coisa aí. E se você realmente não assiste, eu acredito que seja melhor o que o mental. Mas se você gosta de confusão, barraco, treita, né, e aquela coisa toda, assiste aí. E se você assiste por diversão, assista também. O importante é você estar bem com você próprio. Gente, vou colar um vídeo aqui dessa famosa que vazou nas redes sociais, e veja só o que ela tá fazendo. Mas antes, pra você que quer um jogo de carta aí, me chama, tá? Que a gente tá na promoção do jogo de carta aí de 100 reais. É tanta carta aqui, gente, ó. Carta das bruxas, tá? Carta do seu Zé Pilintra. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. E boa tarde pra quem é da tarde, né? E temos outras várias cartas aí. A promoção de 100 reais, tá bom? Me chama aí, Jogo de Busos, ó. 150 reais. A gente atende o mundo inteiro através da chamada de vídeo, meu povo do WhatsApp. Então bora que bora. Hoje é dia de macumba aqui no nosso terreiro. A gente tem muita promoção. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Ó. Adossamento aí pra casais, tá? União de casais. A promoção de hoje, sexta-feira, 100 reais. Pra ele ou ela ficar aí na sua mão, ó. Também 100 reais, tá bom? Olha só. Esse trabalho aqui, ó. Maravilhoso. Esse aqui que é adossamento de casais. Errei. Esse aqui é de separação. Exatamente. Pra aquele ou aquele que levou o seu marido a sua mulher. Bora que bora. Lutar pelo que é nosso, tá bom? E temos aí outras promoções do dia dessa sexta-feira, tá bom, meu povo? Me chama no WhatsApp se você precisa de um trabalho especial. Viu como eu tô chique? Chique, irmão. Nunca pensei que existisse um negócio assim tão bonito como esse. Me senti tão, sei lá, entende? Chama nós aí, meu povo. Bora macumbar nesse calor que é a melhor coisa que a gente faz. Mas eu tinha que colar esse vídeo. Dessa famosa aqui e veja o que é que ela tá fazendo. Vai surpreender todas as redes sociais. Beijoca pra vocês. E bora que bora trabalhar, correr atrás. Com muito ânimo, muita energia positiva. E aquele axé, é... Aquele axé fortex. Não se esqueçam aí, tá? Estamos de promoção com o trabalho de Exu do Ouro, tá bom? Promoção do trabalho de Exu do Ouro. Então me chama aí no WhatsApp. Vamos que vamos, meu povo. Que sem Macumba não dá pra ficar, meu amor. Tem que correr pra Macubá. É. E jogar as cartas pra ver o que está acontecendo na sua vida. Na sua família. Pra poder estar te ajudando. Beijo de Cléo Loyola, diretamente aqui de Goiânia e Goiás. Dia 21 de setembro. Já. Dá virada pro dia 22, é. Com a banda hoje da malandragem. Salve. Bom dia pra quem é do dia. Boa noite pra quem é da noite. E boa tarde pra quem é da tarde. Boa madrugada pra quem é da madrugada. E você que quer o trabalho aí, ó. Com qualidade. Já é. Cléo Loyola. Não esquecendo. Aqui ninguém. Mostra ninguém. Como morar. Vamos deixar bem claro. Vou mostrar um pouco do nosso trabalho hoje. Eu tô nessa blusinha aqui porque tá o calor danado aqui em Goiás. Mostra aí, meu filho. Vou mostrar as nossas abarrações. Abarração aí, ó. Promoção de 500 reais. Na nossa mesa maior. Temos aí o lançamento de gancho também na promoção de 250. Lembrando que todos os vídeos aqui a gente envia pros clientes. Olha que trabalho lindo, ó. Com o seu Zé Pilintra, é. Pra você que gosta de jogar na loteria, jogo de bingo, qualquer tipo de jogatina. Olha que trabalho lindo, ó. Aqui tem os números que depois a gente passa pra você. E lembrou? Todos os trabalhos aqui a gente envia pros clientes. Por isso que a gente atende o mundo inteiro. Através do WhatsApp. O número tá aí. Então, por que que você vai vender tempo? Você tem que ganhar, meu amor. Ei! Mostra aqui com churras, pedrinhos. Pra quem não conhece, ó. Esse aí, Chubirinho, ó. Quer um trabalho que realmente posso solucioná-lo na sua vida que você não conseguiu? É, chama Clé-Loiola. Que nós trabalhamos aqui com todas as entidades pra melhorar a minha vida e a sua. E com o preço que cabe no seu bolso. A macumbeira que já passou fome, já passou dificuldade, já foi no fundo do poço com a depressão. Pra quem conhece a minha história. Mas a macumba me ajudou. É, seu troca-rua das almas me achou com o clorra Maria Quitéria. Seu Zé Pirim da banda da malodragem. Fica lá com ele. Chambô! É lindo, ué. Esse caixão. Eu amo. O caixão que eu ganhei de presente. Tá? Maravilhoso. Quando eu ganhei de presente, eu dei de sua trancarrua das almas. Aonde a gente vai fazer realmente uma grande homenagem a ele. Um grande túmulo. É. Aqui no cemitério, em Goiás. Por isso, vem comigo, ó. Bala trocada não dói. Será que não, gente? Ó. Eu acho que dói sim. Bala trocada não dói? Ui! Dói não? Me responde aí. Tem que ter, ó. E recebe aí a banda da malodragem. Hoje abrindo os seus caminhos. Sobre a malodragem. E ato. E ato. E ato.